A nossa reportagem foi chamada até a casa de familiares do jovem Iago Caio de 14 anos que desapareceu de forma misteriosa de sua residência, de sua casa. A família está aflita e através aqui do nosso programa na TV União fazer um apelo em relação ao garoto. A imagem pode mostrar? Essa imagem do garoto que você está vendo aí. Esse aí é o Iago Caio de 14 anos de idade. E a tia, a Francileuda Maria, em nome da mãe, da família, faz um apelo porque a família não aguenta mais tanto sofrimento, não é minha amiga? Está muito difícil sem Iago. A gente está sofrendo muito, a gente mal está dormindo, a gente não está comendo, é ligado na internet direto, em celular. A gente não está nem desligando o celular. E eu queria fazer um apelo, meus amigos. Aonde vocês verem Iago, vocês mandam um sinal, façam uma ligação porque a gente está muito nervoso, muito abalado com isso tudo. A gente nunca tinha passado por isso. E a gente está precisando muito de ajuda. Ele saiu de casa sem dar nenhuma informação, enfim, a família não sabe com quem ele está, está difícil, né? Iago saiu de casa ontem de tarde, ontem de manhã. A gente não sabe exatamente a hora. O pai dele saiu para fazer uma consulta e quando chegou não achou mais ele. Aí ninguém não viu, ninguém não sabe, está desaparecido desde ontem e não temos informação nenhuma. Eu queria pedir mais uma vez o apelo. Quem vê Iago em qualquer canto, não precisa nem se aproximar dele. Ligue que a gente não quer nem saber quem é. A gente só quer o sinal aonde ele está. E assim, a gente não vai nem perguntar o que o Iago, assim, quais os problemas que ele está passando, porque a família sabe quais os problemas, prefere não comentar, mas quer que ele volte para casa. Eu quero que ele volte, eu quero que ele volte. Independente de qualquer coisa, eu quero que ele volte. Se ele estiver vendo, Iago, pelo amor de Deus, volte. Porque eu não aguento mais sofrer, não. Está muito difícil. Eu acredito. Telefones, Francine, se você tiver força para falar aí, os telefones a gente... é importante, né? O telefone 9970-3930. 9970-3930. Aí tem o 9843-1213-9609-7076. Ou então ligar direto para a polícia, o 190. E eu agradeço muito a quem nos deu uma informação concreta. Muito bem, vamos repetir esse telefone, 99... 9970-3930. 9609-7076. E 9843-1213. Ok, então vamos colocar a imagem novamente do Iago. Está aí a imagem do Iago novamente. Para você ter alguma informação desse garoto, entre em contato com esses telefones, a família, porque a família está muito oflita e pede encarecidamente alguma informação do seu paradeiro. Com imagens de José Alberto, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.